Eu vos exalto, ó Senhor, por que vós me livrastes? E eu vos exalto, ó Senhor, por que vós me livrastes? Eu vos exalto, ó Senhor, por que vós me livrastes? E não deixaste rir de mim, meus inimigos? Vós tirastes minha alma dos abismos E me salvastes quando estava já morrendo Eu vos exalto, ó Senhor, por que vós me livrastes? Cantai salmos ao Senhor, povo fiel Dá-lhe graças, invocai seu santo nome Pois sua ira dura apenas um momento Mas sua bondade permanece a vida inteira Se a tarde vem o pranto visitar-nos Eu vos exalto, ó Senhor, por que vós me livrastes? Escutai-me, Senhor, Deus tem de piedade Sei de Senhor o meu abrigo protetor Transformastes o meu pranto em uma festa Senhor, Deus tem de piedade Senhor, meu Deus eternamente Senhor, meu Deus eternamente hei de louvar-vos Eu vos exalto, ó Senhor Por que vós me livrastes? Eu vos exalto, ó Senhor Por que vós me livrastes? Eu vos exalto, ó Senhor Eu vos exalto, ó Senhor